I never got it, what you have to go, I guess this world's too slow for you Hein? Bom dia! Bom dia! Galera, já estamos aqui em São Paulo, a Paula aqui como motorista hoje Sendo recebidos com o trânsito, porque eu tô enterado, entendeu? Já estamos no trânsito de São Paulo E hoje, galera, a gente vai fazer mais um dos vídeos onde a gente vai mostrar passeios legais em São Paulo Porque a gente falou que a gente vai fazer isso pra vocês, né? A gente tem muita coisa legal pra mostrar nessa cidade E hoje a gente vai fazer um passeio que a gente tava muito afim de fazer Verdade, a gente vai conhecer quatro mirantes pra gente ter vistas belíssimas da cidade de São Paulo E aí eu tenho certeza que vocês vão adorar e dicas de passeio imperdíveis, hein? Isso aí! E são mirantes que tem vistas legais de lugares diferentes de São Paulo Mas que também tem passeios culturais ali meio que no meio Bem a cara de São Paulo mesmo Então vamos lá que tem muita coisa legal pra gente mostrar hoje Bora! Nosso primeiro mirante é aqui no Sampiscai A gente tá no segundo prédio mais alto de São Paulo, galera Então aqui vocês vão ter uma vista realmente da cidade inteira Com bastante amplitude Aqui no Sampiscai você paga o ingresso pra entrar Você tem a opção de pagar a inteira de 100 reais Tem a meia e a meia social que é de 60, né? 50, a meia e 60, a meia social mais um quilo de alimento não perecível pra visitação Aqui a gente tem dois decks retráteis Que é aquele que você anda no vidro, assim, no nada Um apontado pra região sul de São Paulo e outro apontado pra região leste Então a gente consegue ver ângulos diferentes da cidade aqui Mas atenção, porque quando vocês vierem visitar o Sampiscai Cada pessoa tem um minuto e meio pra ficar nesse deck Cada um dos decks Então você entra numa filinha, fica um minuto e meio lá Mas dá bastante tempo pra você aproveitar ali e fazer a sua foto E a gente vai conhecer os decks agora Eu não sei se você vai conseguir pisar Mas vamos lá, vou tentar Vamos lá Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Que nervoso Ai, tipo, isso tem chance o Daniel, acho que não Realmente, eu vou deixar pro Daniel, gente Ai, não consigo Gente, vocês não sabem o quanto isso é difícil Realmente Ai Aqui, ó, o pé Tô sofrendo, velho Muito bonito Tá muito bonito aqui, ó Tá se sentindo confortável, hein? Ai A gente acabou de ir no deck que dá a visão leste da cidade Agora vamos para o sul E o Daniel vai exemplificar pra vocês Esse você vai, você já acostumou, vai Já acostumei, é Vai, vem junto comigo Filmar os dois Vem, vem comigo Vem até mim Ai, que Deus Mais um Mais um, tá bom Então dá mais um pra trás Nossa, aqui já tá suficiente Esse pé que tá pra frente aí, ó Pode colocar esse pézinho pra trás também A gente tem aqui o peduto do chá Olha que vista legal Cara, eu tô impressionado com isso Olha Eu fingo bem Quero chorar Esse é o Daniel, gente Fazendo as fotos dele Sai daí agora, vai Me dá uma mão aqui Ai, que nervoso O que eu acho curioso Quando a gente vê São Paulo assim do alto É que não tem um padrão de arquitetura, né? A gente tem vários tipos de construções Muito diferentes De épocas diferentes E a gente vê até algumas Que parece que resistiram ao tempo, né? Tipo o Martinelli Que é muito Uma arquitetura mais antiga Assim, misturada com coisas bem modernistas E os arquitetos diriam Que é uma cidade que não tem um estilo próprio, né? De arquitetura Mas eu acho que essa mistureba toda É que faz o São Paulo ter um pouco de uma característica E ter a sua própria personalidade Ah, e eu acho que ainda tem os grafites, né? Que fazem super parte da... Os grafites, sim No meio disso tudo Você ainda tem uns super grafites bonitos Uns desenhos, né? Uma arte urbana colorida, assim Que compõem bem a personalidade da cidade como um todo também Olha a vista daqui Realmente muito legal E uma dica, ó Pra quem vier com câmera semi-profissional ou profissional É legal você trazer um filtro CPL Pra você poder tirar o reflexo dos vidros ali do deck Que facilita bastante Eu trouxe um filtro Que a KIF mandou pra gente testar Eles mandaram dois filtros Eu vou testar mais um E vou falar mais deles pra vocês aqui nesse vídeo ainda Mas com o filtro você consegue tirar o reflexo ali do fundo do vidro Já fica ótimo Agora a gente chegou aqui no Farol Santander E esse prédio é um prédio histórico Ele é um prédio da década de 40, galera E ele foi criado pra ser um banco de São Paulo E hoje abriga várias exposições, cafés Ele é um lugar recreativo Além de ter o Mirante, que é super legal A gente tem muitas exposições legais Que a gente vai ver pelo menos duas hoje Que a gente quer muito ver hoje E mostrar pra vocês Mas tem café lá dentro Tem restaurante, inclusive tem um que fica dentro de um cofre Porque são as estruturas do prédio, né Originalmente esse prédio foi criado até pra ser parecido com o Empire State de Nova York Lembra um pouco Lembra, não lembra? Lembra É quase uma arte de coa É, meio arte de coa E ele durante uma década foi o prédio mais alto de São Paulo É, tanto que assim Em vários lugares que a gente tá em São Paulo a gente vê ele, né Consegue ver, exatamente Ele vira um ponto de referência, assim Estético, né Mas também de localização da cidade E fica bem no centro da cidade Então agora vamos subir A gente já tá aqui com os nossos ingressos Que tem bastante coisa pra ver aqui Vamos lá A gente começa a visita pelo Mirante Que fica no 26º andar E a gente tem uma vista muito ampla de São Paulo A gente vê os principais prédios, inclusive, aqui do centro de São Paulo Tem esse vidrinho aqui Que me deixa muito confortável Então pras pessoas aí Que compartilham o medo de altura Podem vir É bem tranquilo E também tem até uns Tá vendo aqui que tem uns escritos no vidro? Posicionando mais ou menos as coisas que a gente tá vendo Aqui tá escrito a Avenida São João Que é essa aqui na frente A gente tem várias visões de prédios históricos O Edifício Martinelli tá aqui Eu tô vendo um pedacinho do Teatro de São Paulo Ali a gente tem o viaduto do Chá E a gente tem o mirante desse lado do prédio E também tem do outro lado Que a gente também tem uma visão bem ampla, né? Pra você conseguir ver os detalhezinhos de tudo Eles colocaram um binóculo também Pra você ver bem de perto E ele aproximou muito, assim, esse binóculo Dá pra você ver o detalhe do Edifício Martinelli, por exemplo Dá pra ver o viaduto do Chá de pertinho Dá pra você ver as pessoas passando Até ver o que elas tão fazendo ali A rotina dela Então, o legal aqui no Farol Santander É que a gente tem muita coisa pra fazer E pra ver além do mirante, né? São vários andares Em cada andar tá acontecendo alguma coisa Nesse andar aqui do mirante tem um café E também no andar de baixo tem um restaurante Mas aqui, gente, tem até pista de skate Sabia, Daniel? Sim, eu vi Então vai ser legal que a gente vai explorar agora E tentar ver duas exposições que a gente tá afim E sobre ingressos Os ingressos variam de R$40 a R$100 Depende do tipo de ingresso que você vai comprar Do tipo de acesso, né? Que você vai ter aqui no prédio Agora do vigésimo quarto andar até o décimo nono A gente tem exposições A gente vai de escada mesmo Que aí a gente vai vendo no caminho que a gente gosta mais Gente, eu amo essas exposições interativas Eu acho que dá pra poder brincar muito Ficar viajando nas imagens, na iluminação Mas assim, se você tem um pouco de vertigem Talvez você fique tonto lá dentro Mas tá muito bonita É legal que muda, né? O cenário toda hora Muda A trilha sonora tá bem boa Tá bem alto Bem imersivo Imersivo, exatamente Agora vamos conhecer uma que a gente tá doendo pra ver Que é de Vinicius de Moraes Hum, já vamos Tá rolando uma exposição super legal De dois andares sobre Vinicius de Moraes Que é o poeta Dos poetas mais famosos que a gente tem no país Percursor aí Protagonista da Bossa Nova também Que é um ritmo super importante pra gente Além disso ele escreveu peças de teatro Músicas Ele cantou Diplomata Essa é uma exposição super completa São dois andares Com toda a biografia dele aqui Documentos legais pra gente poder acessar E uma dica aí pra vocês Que quiserem ver essa exposição Ela está aqui até o final de fevereiro do ano que vem 2023 Então aproveitem porque assim Tá muito legal Ele foi um dos percussores da Bossa Nova Que foi um estilo que Nasceu com uma proposta nova na época De misturar ali samba com jazz americano Que acabou se tornando um estilo de música Conhecido no mundo inteiro, né? Hoje, até mesmo quando eu tô procurando música Aqui pro canal, por exemplo Pra colocar nos vídeos Nos sites gringos Que é onde eu acabo trazendo as músicas A gente não acha quase nada Assim, não acha nem samba direito Mas Bossa Nova tem E a Bossa Nova se tornou uma coisa Que um estilo que ficou conhecido No mundo inteiro, né? Até a Billie Eilish Tem uma música totalmente focada No estilo Bossa Nova Então é uma coisa muito marcante A gente tem uma área aqui na exposição Só sobre a música Canção Garota de Ipanema Que eu acho que é um marco Assim, da Bossa Nova Um hino da Bossa Nova É o hino da Bossa Nova E é uma música super reconhecida Internacionalmente também Inclusive ganhou o Grammy em 65 Vários outros prêmios Foi regravada por artistas internacionais Acho que até por isso também A Anitta escolheu Garota de Ipanema Como uma das principais canções Pra ela regravar Na carreira internacional dela Então é muito legal A gente ver aqui os documentos A gente tem partitura original Rabiscos, né? De quando ele começou a escrever A letra da música Também originais Então tá muito legal Ver essa parte aqui da exposição Com algumas fotos E documentos importantes Além das capinhas de disco Dos LPs e dos CDs da época Legal Bom, agora a gente tá saindo aqui Do centro de São Paulo A gente vai mais agora Pra região sul E a gente vai ali no MAC USP Que é um museu Mas também tem uma área lá no alto Que é um terraço Que dá pra gente poder Ter uma vista legal também De São Paulo E ali acho que do Ibirapuera Também a gente consegue ver, né? A gente fica bem em frente Do Ibirapuera, né? Fica bem pertinho Então vamos lá Chegamos aqui no MAC USP E esse é o Museu de Arte Contemporânea da USP O prédio projetado por Oscar Niemeyer Acho que fica na cara, né? Bem visível Bem visível que é dele E o legal é que aqui Além do mirante Que fica no oitavo andar A gente tem exposições Tanto fixas Quanto as itinerantes E eu acho que a vista desse mirante Vai ser bem especial Diferente do que a gente viu até agora A gente tá bem em frente O parque do Ibirapuera Então acho que vai ter uma vista com muito verde Vai ser bem bonito Vamos lá? Olha Eu não tava esperando que ia ser tão bonito Lindo, né? Não é? É muito amplo, assim Eu achei que ia ter mais prédio grudado Aqui, assim, no MAC Mas não, é muito amplo E tem muito verde Isso eu já imaginava É realmente Acho que uma das vistas mais bonitas Que deve ter de São Paulo mesmo Muito bonito mesmo Eu acho que um ponto forte aqui É essa perspectiva Que a gente tem da avenida Que avenida que é essa, Paula? A 23 de Maio 23 de Maio mesmo Olha, ele tá entre as vistas mais bonitas Que eu já vi daqui de São Paulo Eu também fiquei bem impressionada E eu não achei que ia ser isso tudo Porque a gente tá no oitavo andar Perto do quadragésimo segundo, né? Não estamos tão alto assim, né? Mas assim, a vista é realmente impressionante E aqui dá pra gente fazer imagens bem bonitas, né? Com o fundão, assim, da cidade Eu gostei muito E vocês perguntam sempre pra gente Como a gente faz pra fazer essas imagens Mais cinematográficas com o vídeo E tem várias técnicas, né? Que a gente costuma usar Pra poder ter esse Esse cara de cinema, né? Que a gente costuma botar nos nossos vídeos Uma delas é a gente conseguir desfocar mais o fundo E isso é uma coisa muito difícil de fazer Em lugares muito iluminados E é por isso que a gente acaba tendo que usar Alguns filtros E eu tô usando aqui um filtro ND Que a KIF mandou pra gente Que é um filtro ND de 2 a 32 níveis E ele controla basicamente o nível de luz Que a gente vai deixar passar pra dentro da lente Quanto menos luz entra na lente A gente consegue abrir mais Deixar a abertura da lente maior possível E isso faz com que o fundo fique mais desfocado E a KIF, gente, é uma marca muito bacana Eles mandaram esse filtro pra gente É um filtro excelente E esse filtro, ele também tem uma vantagem legal Porque ele tem duas funções Além de ser ND Ele também é Black Diffusion Ele difunde a luz, principalmente as luzes mais altas Como ele também dá uma suavizada nos pretos E isso também deixa o vídeo com uma cara mais cinematográfica Eu vou deixar então aqui o link na descrição Dos dois produtos que eu tô usando Dos dois filtros E também usar o cupom de desconto Que a gente tem Pra vocês comprarem qualquer produto da KIF Com 5% de desconto E isso é válido até o dia 31 de dezembro, hein? E se vocês quiserem aproveitar Essa semana eles ainda estão na Black Friday Então eu vou deixar o link aqui também da Black Friday Pra vocês poderem acessar E aproveitar as promoções dele Até o final dessa semana Olha, depois de aproveitar a vista daqui Que a gente gostou muito A gente ficou rondando o restaurante, né? Que fica no mesmo andar aqui do Mirante E a gente achou que tava bem legal Bem interessante Resolvemos almoçar por aqui Como chama? Chama Vista Panorâmica A gente achou que era o nome do Mirante É o nome do restaurante É Vista Tem muita gente que vem pra cá Parece só pro restaurante Exatamente E fiquei impressionada Porque primeiro Tinha várias opções vegetarianas E uma vegana Então eu falei Vou pedir uma vegana E vem um arroz de cogumelos Com tucupi e jambu Achei muito bonito E tá muito cheiroso também Então Vocês me dão licença? Muito bom Um arroz tipo risoto Assim O cogumelo tá bem temperado E muito coentro Eu sou uma pessoa que gosta de coentro Porque eu sei que coentro é Amo e odeio Tá muito gostoso E eu pedi uma carne de sol de ângulos Quase eu nunca como carne de boi, né? Mas acho que essa vai tá muito boa Eu tava com saudade, galera De ver um prato assim tão bonito Pois é Tô impressionada Tão bem apresentado, né? Eu quero ver se essa carne de sol Vai tá bem passada Será? A galera já brigaram comigo aí no canal, né? Que eu fico pedindo as coisas bem passadas Brigaram porque você foi pra Argentina Fui pra Argentina e comi Vamos ver, vamos ver Sango Ah Tá boa, né? Ó que isso E agora a gente já está aqui na Paulista Mais precisamente aqui na Casa das Rosas Porque o nosso último mirante É o Sesc Que é o prédio aqui do lado Daqui a pouco a gente vai subir lá E olha, gente Hoje a gente deu sorte de pegar Vistas bonitas Um dia bom pra fazer caminhada Que até começou agradável Mas depois foi ficando calor E bom que eu vim com a minha Tech T-shirt Essa daqui é uma camisa da Insider E essa camisa é maravilhosa Além de ser agora carbono zero O que é super importante pra sustentabilidade Ela também é termorreguladora Anti-odor Super confortável e macia Pra gente usar num dia igual esse Aproveitem que tem link aqui na descrição E a gente tem o cupom NumPulo Que te dá 12% de desconto Em qualquer produto do site O Daniel também tá usando a Tech T-shirt dele Ah, e uma dica O que vocês sempre perguntam Eu uso tamanho M Geralmente às vezes G Quando eu quero que fique mais larguinha O Daniel é a mesma coisa Então fica aí uma ideia Pra na hora que vocês comprarem Os produtos de vocês também Beleza? Link aqui na descrição Cupom NumPulo E aproveita Então a gente tá aqui agora No Mirante do Sesc A gente tem uma vista maravilhosa Pra Avenida Paulista Os ingressos pra entrada aqui Pra você chegar até o Mirante São gratuitos Você tem cerca de meia hora Pra ficar aqui em cima Que dá tempo de aproveitar Bem a vista E tomar um cafezinho Se você quiser O Mirante tem dois hadares Esse aqui é o andar de baixo E tem uma vista ainda Um pouquinho mais ampla No andar de cima Que a gente já vai mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado De conhecer esses lindos mirantes Aqui em São Paulo Junto com a gente A gente se vê por aí E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.